Olá, meu nome é Cláudia Santana e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a cirurgia bariátrica. Bom, primeiro, cirurgia bariátrica, gastroplastia, redução de estômago, cirurgia metabólica, são sinônimos para a mesma cirurgia. Existem várias técnicas cirúrgicas, que será definida pelo seu cirurgião no momento da sua avaliação. As mais utilizadas hoje são chamadas de sleeve, que é a gastrectomia vertical, que é uma cirurgia puramente restritiva, ela diminui a ingesta, ela restringe o volume de alimentos que você ingere e ela não mexe no trânsito intestinal. E a gente tem a cirurgia bypass ou Y de Ruh. Essa sim, deixa o reservatório um pouco menor do coto gástrico e faz uma anastomose, retirando uma porção do intestino delgado em forma de Y. Então, esta cirurgia, ela tem indicação, ela é chamada de cirurgia restritiva e também desabsortiva. Ao modificar o trânsito intestinal, essa cirurgia também propicia uma maior mudança dos hormônios incretínicos e intestinal. Então, o objetivo da cirurgia é uma perda expressiva de peso. E até hoje, é o método mais eficaz para o emagrecimento de pessoas com obesidade moderada a grave. Quando está indicado, então, a realização da cirurgia bariátrica? Bom, pelo Colégio Brasileiro de Cirurgiões e também pelo Ministério da Saúde, os planos de saúde e até mesmo o SUS são obrigados a cobrir essa cirurgia em um IMC, que é o índice de massa corporal maior ou igual a 35, ou seja, obesidade grau 2, com alguma comorbidade relacionada ou agravada pela obesidade, como diabetes, hipertensão, dislipidemia, problemas osteoarticulares agravados pela carga excessiva de peso, apneia do sono, síndrome dos ovários policísticos. Então, são doenças e a lista vai embora. São doenças em que, com uma obesidade grau 2, com alguma dessas patologias, eu já consigo, né, eu já tenho a indicação de realizar a cirurgia. Ou então, em pacientes com obesidade grave ou grau 3, com IMC maior ou igual a 40, que não tem a obrigatoriedade de apresentar nenhuma comorbidade. Uma outra coisa que a gente sempre ressalta é, primeiro, você já tentou métodos não definitivos para emagrecimento? Dificilmente a cirurgia, gente, é a forma, a primeira opção e, ao contrário do que muitas pessoas pensam, não é o caminho mais fácil. Você terá que passar por uma série de avaliações de médicos e outros profissionais da saúde, obter os seus laudos, ser submetido, passar por um pós-operatório e a cirurgia em si é uma cirurgia relativamente simples, na mão de um bom cirurgião. O grande problema, gente, é o pós-operatório. Então, como você vai responder a esse pós-operatório? Seguir a dieta corretamente, a progressão da sua dieta, que será orientada pela nutricionista. Além disso, será necessário o acompanhamento com um endocrinologista ou nutrólogo para o resto da sua vida. Mas agora nós não trataremos a obesidade ou diabetes ou alterações metabólicas, mas nós precisamos rastrear eventuais deficiências nutricionais que você venha a apresentar, para que a gente possa fazer uma reposição adequada de vitaminas, de minerais, de proteínas, para que você não evolua para uma desnutrição. Nos primeiros 18 meses da cirurgia, 80% do emagrecimento é de responsabilidade do procedimento cirúrgico. Então, mesmo que você faça errado, que você não se alimente adequadamente, que não pratique atividade física, você vai emagrecer. O problema é depois disso. Então, o acompanhamento a longo prazo com o médico, nutrólogo ou endocrinologista e com o nutricionista, também é importante, além da reposição de vitaminas, para evitar o reganho de peso. Lembrando, gente, que a predisposição genética à obesidade, você continua tendo. Então, a gente precisa evitar que você elimine 50, 60 quilos e volte a reganhá-los após 18 a 24 meses. Outra questão muito importante é a questão psíquica, tanto que também é obrigatório uma avaliação com um psiquiatra e um psicólogo para a realização da cirurgia, porque é uma mudança extremamente drástica na sua rotina e é o estômago e o intestino que são operados, não a sua cabeça. Por isso, nós temos também um índice elevado de alcoolismo, de drogadicção e também de depressões ou outros transtornos psíquicos, se o paciente vai para uma cirurgia desse porte sem estar adequadamente tratado e compensado. Então, era isso que eu queria falar um pouquinho sobre a cirurgia bariátrica. Espero ter ajudado. Se você tiver alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa, coloque aqui embaixo. Um grande abraço!